Smoking bomb Double kill Fire in the hole Wolt kill Fumaça, arremessada Fisada, tá me enxergando Double kill Wolt kill Porra, terra, terra Não tem ninguém não Cuidado com seus olhos O Global Risk venceu Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom que te dará Mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que a Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Nunca pensei que seria tão fácil Achei, tá aí, deu Smoking grenade Fogo no branco Flash bomb Tá, juro, senhor, cara Muito macaco Fogo no buraco Fire in the hall Fire in the hall Granada de fumaça A-Sight Cuidado com a Bang A-Sight Headshot A missão foi um sucesso Fogo no buraco Flash bomb Granada de fumaça Cuidado com a Bang A missão foi um sucesso Vamos acabar logo Ir pra casa Smoking bomb Flash bomb Bom dia Roger that Moderando de fumaça O que é mais doce? O que é isso? Que droga A ver Tchau Música Smokin' Bob Double kill Fire in the hole Water kill Cuidado com seus olhos Fire in the hole Vencemos Cuidado com seus olhos Fire in the hole Fogo no buraco Headshot Vencemos Flash bomb Cuidado com seus olhos Double kill Vencemos O Global Risk venceu Fire in the hole Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca Que já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano Esquece, estourado Se eu tenho esse... Esse é complicado, né? Que nem eu sei O que é isso aqui, mano? Olha a fumaça O que é isso aqui, mano? Fogo no buraco Bomba na área B Bomba na área B Basta no começo A-Site Flash bomb Fire in the hole Ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara Ele é o cara, ele é o cara Não 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 Smoke it bar Está na água Não Hã? Nem dois jogos, cara Dá um, meu Deus Hã? Tá todo mundo parado lá, velho Tá todo mundo parado lá, velho e mais fontes tem fumaça arremessada cuidado com seus olhos o globo risco venceu fogo no buraco cuidado com seus olhos venceu a água de novo ai com os dois ai vencemos fogo no buraco c4b cuidado com seus olhos na água de novo venceu 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 quente venceu flash bomb ah muito fácil v-site v-site smoking grenade bombe cuidado com a bang venceu a carada a carada venceu venceu flash bomb Ai, eu não vou! Vai! Meu senhor! Bomba na B! Ah, mas tá me travando, cara! Smoke, meu! A missão foi um sucesso! Atapimbas! Salve, manio! Salve, manio! Onde eu compro a low job? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas! Podem copiar, mas original só existe um! Yuffie!